Estamos aqui então para te dar três dicas de como ser bem sucedido dentro desse processo. A primeira delas é propriedade intelectual. Você precisa ter algo na sua solução que você possa claimar essa propriedade intelectual para se mostrar único dentro disso. O segundo ponto é referente à tração. Você precisa já ter validado o seu mercado local, ter tração de vendas ou um MVP validado para que possa trazer todo esse aprendizado para dentro do programa e para dentro do seu processo. E o terceiro deles é referente à desistência. Então, todos os co-founders que começarem esse processo, eles precisam ir até o final, porque se no meio do caminho algum deles decidir sair desse processo, o seu caso pode ser recusado. E aí E aí E aí E aí